Música Olá, humanos! Sejam bem-vindos! Eu sou a Chihaz Glutivente e bem-vindos ao nosso programa Mundo G Especial Quarentena. O programa de hoje tá muito especial, pois tem entrevista muito legal com uma artista que é muito querida aqui em São Paulo. Mas fiquem aí, daqui a pouco tem mais Chihaz Glutivente, mas agora tem recadinho do nosso querido Júnior Vieira. E vamos falar de coisa boa? Você já baixou o nosso aplicativo da Rádio Mundo G aí no seu celular? Ainda não? A Rádio Mundo G está no ar pra levar as melhores músicas, os melhores sets e, claro, sempre sendo a primeira web rádio a tocar os lançamentos dos seus artistas preferidos. É verdade. Você pode ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Em casa, na academia, até mesmo no trabalho. Baixe agora o aplicativo da Rádio Mundo G aí na loja do seu celular e ouça a gente sem parar. Saiba mais novidades acessando também Rádio Mundo G nas redes sociais. Rádio Mundo G, conectando você com o melhor da música. E chegou então o momento esperado que todo mundo aí de casa pediu. Agora a Chihaz Glutivente vai conversar um pouquinho com a Camila Victoria Monforte, a nossa querida MC Trans. Olá! Olá, gente! Uau, que sorriso maravilhoso! Que prazer com vocês! Olha, o prazer é nosso. A gente sempre acompanhava o seu trabalho lá em Minas e agora com a Mundo G vindo pra São Paulo, tá pertinho de você acompanhando o seu trabalho. É um prazer e é um prazer também estar com você aqui no estúdio. Igualmente. Tô muito feliz com o convite, de verdade. Muito bem. Olha, eu tava falando aqui do seu cabelo, das medeixas e eu sempre vejo que você sempre muda o visual. Já foi loura, já teve cabelo rosa e agora tá aí adotando esse visual morena. Qual dos visuais você gosta mais ou que você curtiu mais? Olha, durante um tempo eu, na verdade eu raspei meu com a minha cabeça. Lembro, me lembro. Tava com depressão e aí eu não queria mais ser morena. E aí eu comecei a azar leis. E aí eu fui loura, cabelo rosa, todas as cores. E aí, conforme a minha música foi pra uma série internacional, essa música, na época eu era morena, que é o começo da minha carreira, né? Sim, sim. Eu comecei com cabelo preto. E aí eu recebi o conselho de uma pessoa muito sábia que falou pra mim assim, trans, sua música vai ser ouvida por mais de 40 países. Quando a galera que eu pesquisar o clipe, eu não sou obrigada a nada, vai ver uma morenona. Sim, sim. Ai, vai olhar pra você uma loira de cabelo curto. Você não acha que seria legal, talvez, por essa temporada da série, você voltar a ser noristas? Aí eu falei, te acabaram de ficar loira, gente, pra ser loira é tão difícil. Pra se manter essas coisas, né? E aí eu falei, ah, vamos tentar. Mas aí eu fiz uma enquete no Instagram, o povo escolheu. E os fãs adoram me ver de cabelo preto. Então, assim, achei que valeu a pena retornar à imagem inicial da carreira. Eu achei que tá super aprovado. Como eu te acompanho muito pelo Instagram, quando eu vi lá as madeixas lindas, grandes, ficou muito mais linda. Se bem que eu acho que todos os visuais que você adotou ficaram all top e combinaram mesmo com a artista, né? Isso aí. Por falar em visual, material fotográfico, eu vejo que você faz também muitos trabalhos publicitários. Eu vejo que você, assim, além das fotos serem bonitas, você é muito exigente com esses trabalhos? Com a sua imagem? Olha, eu já fui muito escrava da produção em si. Sim, sim. Sempre tá muito montada, fazer story podia ser segunda-feira, maquiagem. E eu era muito criticada, as pessoas criticavam com um monte. Falavam, a gente não consegue ver sua beleza, como que você é natural. E aí, eu comecei a mesclar. Só que eu sou exigente, na verdade, não é pra ficar belíssima. Ah, eu tenho que ser belíssima. Sim, sim. É que eu acho que personalidade e gosto, cada um tem uma, né? Eu sou leonina e eu gosto de maquiagem bem carregada. Seja de dia, seja de noite. Não é que eu queira camuflar uma feiura ou que eu queira ser diva sempre. Eu sempre quis me maquiar desde que eu era criança. Eu acho a maquiagem uma arte incrível, entendeu? E eu gosto, sim, de me montar de greve, sair mesmo, sobrecarregar. Se eu quiser fazer um olho com o meio, uma boca vermelha, eu vou fazer. E as pessoas criticam muito isso. Elas acham que eu deveria mostrar uma feminilidade mais leve, né? Mas é uma questão de personalidade. Eu sou leonina, que é uma personalidade muito forte. E eu gosto de andar muito maquiada. Então, assim, eu não sou exigente. Eu sou exagerada. Bom, beleza é pra poucos, né? Como diz aí uma de suas músicas. Eu vejo que você, como a gente estava comentando agora, ela gosta muito de se maquiar. Ela vive da imagem. Ela precisa desses trabalhos publicitários. Porque, querendo ou não, ela é uma artista. E eu vi que você foi uma vez lá no programa da Leonora Acla. A gente sabe que a Leonora também já passou por alguns procedimentos estéticos e tal. Tá maravilhosa. Um super beijo, Leonora. Gosto muito. Já esteve aqui conosco na Mundo G. E aquela pergunta que não queria calar. Você já fez algumas cirurgias plásticas? Ou teria coragem de fazer mais em algum outro local? Em algum lugar? Meu amor, olha só. Se eu morrer agora, eu vou sair do meu corpo. Eu vou olhar pra todas as plásticas que eu fiz no meu corpo. Quando eu olhar pra minha alma, eu não vou saber quem eu sou mais não, querida. Você tá entendendo? Sim, sim. Tomara que quando a gente morra, saia a imagem do último momento. Porque, imagina, nariz, queixo, testa, tira o gogó, e é peito, e é bumbum, e é boca. Gente, imagina, tu faz isso tudo a vida inteira e quando tu morre não leva nada. Não, é muito triste. Amiga, eu fiz vários procedimentos, tá? Eu sou muito feliz com o resultado que eu tive. Sim, sim. Com todo o resto. Eu não gostava da minha testa, eu não gostava do meu queixo, eu não gostava do meu nariz, e hoje eu gosto de tudo. Mas eu fiz isso pra mim, tá? É uma coisa que eu fiz pra mim mesmo. Você chegou a fazer também a feminização no rosto? É, a feminização, ela depende de vários fatores. Tem gente que acha que é quebrar a bicha inteira. É, raspa a testa e põe pra trás, tem isso, MC Trance? É, e outra coisa, só que no meu caso, o médico que foi responsável pela minha cirurgia, ele, pra mim, assim, o que te incomoda, primeiro, né? E o que me incomodava é que eu tinha um queixo muito quadrado. E aí, agora, eu tenho um queixo assim, ó, pontudo, tá vendo? Sim, sim. Isso ajuda até mesmo na maquiagem, né? Até na hora que você vai fazer as poses pras fotos. Acho que a cirurgia, ela é benéfica. E aí, eu tinha um osso muito, muito avantajado aqui na testa, a minha sobrancelha em outro local. Eu não podia fazer assim, que aparecia uma bola enorme aqui. Sim. Então, pelo que eu queria, eu obtive o resultado esperado. Ele perguntou, você quer virar outra pessoa ou você quer harmonizar o que você já tem? Eu falei, olha, eu já tenho uma imagem, eu já sou conhecida, eu não quero me transformar numa outra pessoa. Eu só quero, eu tentei, só as coisas que me incomodam, que é o queixo, a testa, o pomo de Adão. Porque, às vezes, você quer fazer uma foto, né, você quer, sabe, arrasar assim. Não pode, porque tem ali aquilo ali que me incomodava. Não quer dizer que incomode todas as pessoas, mas a mim me incomodava. E eu tô muito feliz com o resultado, mesmo muitas meninas dizendo que eu continuo feia, que não tá nada feminino. Gente, para de recalque, porque isso aí, como diz a Leonora Akla, é condições, né? Eu também, se tivesse condições, faria, metia a faca em tudo, porque, querendo não, eu gosto muito dessa parte estética. E o resultado fica belíssimo. Você ficou belíssima, a Leonora ficou belíssima. Vamos fofocar agora um pouquinho, aqui, pro pessoal aqui de casa? Até botei o cabelo pra trás, assim, ó. Até o pessoal ver, comparar com as minhas fotos antigas, eu não podia nem ficar de lado, assim, ó. Sim. O de cima é seu mesmo. Oi? O de cima é seu mesmo, né? Não é mais peruca, nada, essas coisas. Ah, é meu mesmo. Muito bem. Bom, a gente sabe que o Ken Humana agora se transformou totalmente e também fez essa cirurgia. Me fala aí um pouquinho a sua opinião sobre essa transição dele, o que você achou? Olha, eu vi muita gente criticando lá. Ele já foi o Ken, agora quer ser a base. Sim, sim. Ai, meu Deus, ele é muito feio. Ai, meu Deus, ele é muita plástica. Eu sou da seguinte opinião. Cada um é dono da sua vida e cada um é aquilo que quiser ser. Eu prefiro ele como trans do que como Ken. Ah, eu adorei. Olha, eu tava meio desconfiando, porque quando ele foi lá no Super Pop, que ele já tava com aquela cinturinha fininha, eu falei, aí tem. Aí tem. Mas colocasse um Ken ali, não. É, ali tem. Eu sou da seguinte. Ah, não, as duas polêmicas. As polêmicas. Eu sempre fui muito trans, sabe? Eu sempre vi quando fazia uma plástica de Ken, eu falava, nossa, esse malarque tá muito ressaltado por um Ken, gente. Tá muito levantado, né? Tá muito. Muito bem. Ô, Vici, o que você diria agora pras bichinhas novinhas que estão querendo começar a fazer a transição? Porque pra você não foi fácil, né? Hoje você é uma artista, você vive do seu trabalho, né? Então, assim, muitas estão querendo virar uma trans, uma travesti, mas sem condição nenhuma, estão fazendo coisas erradas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é o seu conselho pra essas pessoas? Olha, o único conselho que eu posso deixar pra qualquer menina transexual que ainda tá no corpo de um rapazinho, que tem esse sonho, né, de colocar a sua alma pra fora, é o seguinte. Sim. Não faça nada correndo. Entendeu? Hoje em dia, o SUS também ajuda você com tratamento hormonal. Você pode procurar isso. Sim. Na sua cidade. Eu faço tratamento hormonal, tá? E eu falo pra você que beleza, feminilidade é algo muito particular e muito pessoal. Então, você não tem que ficar se preocupando com a opinião de outras trans, de outras pessoas que vão falar, você não tá feminina, você é feia. E aí você vai ficar tão desesperada que você vai acabar fazendo bobagens, como eu fiz. Aplicando silicone industrial, tomando remédio de forma irregular. Sim. Isso tudo realmente é prejudicial à saúde. O homem que te olhar e for o homem que for te amar, ele vai te amar você. Ele vai ver a sua alma, você tá com barba, sem cabelo, com cabelo. Porque não é isso que faz as pessoas enxergarem. Sim. A sua alma, sendo uma alma de mulher, você vai conseguir mostrar ela pras pessoas, sem desespero. Não se importe nunca com a opinião das outras, porque pra elas, nunca você vai estar dessa. Muito bem. Olha a Mimic Trans falando aí, dando um toque pra vocês aí de casa. Bom, a gente tá num momento muito complicado agora do país, que é esse momento aí de coronavírus, né? De vírus, as pessoas saindo com luvas, com máscara, álcool em gel aí, né, menina? Que nem água. E eu queria saber de você a sua opinião sobre esse assunto. E eu quero te perguntar também o que você tá fazendo aí na sua quarentena em casa. Bom, eu sou uma pessoa extremamente complicada e hipocondríaca. Então, todas as doenças que aparecem na TV, eu tenho. Meu Deus, meu Deus. Sem coronavírus, hein? A gente precisa da Mimic Trans, por favor. Ah, eu chego no hospital com sintomas, é meio psicológico. Sim. Então, antes de colocar em quarentena, eu já estava de quarentena, porque eu achei que eu estava com coronavírus. Fiz vídeos e tudo, mas eu não estava. Sim. Então, eu já tô aí uns 16 dias de quarentena. Eu saí somente ontem pra adotar um cachorro e voltei pra casa. Que gracinha. Eu digo pra você o seguinte, aqui em São Paulo, não tá brincadeira. Eu já conheci pessoas que estão com coronavírus. Com corona. Pessoalmente, pessoas que eu conheço estão com coronavírus. Aqui tá sendo o epicentro do Brasil. Sim. E o pior de tudo é que as pessoas levam muito na brincadeira. Entendeu? Só que não é brincadeira. É uma coisa que não tem cura. Ainda é uma coisa que não tem vacina. É uma coisa que não tem remédio. Então, eu realmente estou trancado em casa. Meus shows foram cancelados. Eu recebi uma premiação. Também foi cancelado. Algumas publicidades que eu faço foram canceladas. Porque as lojas ficaram fechadas. Exato, exato. E realmente assustou um pouco. Eu tô um pouco assustada. E aí a gente fica vendo um monte de coisa, né? Eu vi coisas de apocalipse. Eu vi coisas que estavam na Bíblia. Eu achei que eu ia abrir a janela aqui de casa e ia ter um monte de zumbis. Olha, é cada coisa que a gente pensa. Mas eu acho que o principal é a gente ignorar o nosso presidente da República e ouvir os médicos e as pessoas que trabalham com saúde. Porque o presidente, ele não estudou medicina. Exatamente. Aquele depoimento dele, eu achei que foi totalmente errado, né? E eu vou falar pra você, aqui estava tudo muito vazio. Depois do depoimento dele, ontem, quando eu fui ver o cachorro, a rua já tá cheia. Porque tem gente que realmente segue o que o presidente fala. Exatamente. E é triste, é lamentável, né? Imagina todo mundo morrer por uma coisa tão pequena que é ficar em casa, uma vez ou outra. Vocês aí em casa que estão em quarentena, vamos continuar mantendo aí até os dias pra voltar de novo, né? Ao trabalho, dentro de casa, usando luva, máscara. E esse toque que MC Trans deu aí, olha, é bem legal e bem inteligente. Olha, vamos falar agora de uma coisa bem séria? 90% das travestis e transexuais do país estão na prostituição, devido ao alto grau de transfobia e pela falta de oportunidade no mercado de trabalho que ainda existe. Como eu posso, MC Trans, combater a transfobia? Olha, a transfobia, ela, ela, eu acho que com a informação, né? Sim. Eu acho que a informação, ela chega de uma maneira que se a pessoa estiver aberta pra receber, você combate qualquer tipo de transfobia, porque você ensina pra aquela pessoa, ah, eu sou trans, mas eu sou um ser humano normal, ah, eu tenho as mesmas capacidades que você, eu não sou uma trans, eu não me transformei numa trans pra poder transar, fazer sexo com homens. Eu me transformei numa trans porque eu sempre fui uma mulher. Então as pessoas, elas têm muita transfobia por três motivos, assim, eu acho que são os maiores. Um, trans é prostituta. Dois, a trans é um gay que queria transar com um monte de homens, mas por estar numa figura masculina, não conseguia. Então ela se transformou numa trans pra poder atrair homens. Ela se transformou em trans só pra poder fazer sexo. Que não é esse o caso, viu gente? O pensamento, assim, que as pessoas já te veem como objeto sexual, não só porque você vem da trans, é coligada à prostituição, mas também porque eles acham que a gente põe cabelo, peito, pra poder atrair homem. E nenhuma trans vira, se transforma e passa pela transição pra poder transar com ninguém. A gente faz isso pra gente. E a terceira e última coisa é o desconhecido, né? Que a gente é visto como desconhecido. A pessoa não respeita o desconhecido. Então eu acho que a melhor forma de combater a transfobia é informando. Entendeu? E se a informação não chegar, sim, ir atrás dos nossos direitos, dar queixa na delegacia, também se desrespeitar, correr atrás. E principalmente, a informação não é só pra hétero não, gente. Eu tô num grupo de trans no Facebook, que elas mesmas se destroem em si e não percebem... Ocorre esse preconceito entre nós próprios do universo LGBTQI, né? É porque, às vezes, elas recebem tanto preconceito e discriminação lá fora que elas acabam reproduzindo dentro do nosso próprio grupo. Então é muito legal que a informação chegue até pra gente mesmo. Porque a gente também erra, gente. A gente também não tem informação, às vezes. Ninguém nasce trans e é obrigado a saber toda a militância, toda a história LGBTQI+. A gente também tem o direito de errar e aprender. Muito bem. Pessoal aí de casa, em Belo Horizonte, a idealizadora da ONG Transvest, a Duda St. Lambert, ela fez um projeto muito legal pra adotar uma medida de distanciamento social. Afinal de contas, tem muitas travestis que trabalham na rua, né? Que elas ainda dependem desse trabalho pra poder se alimentar. E lá, o MC Trans, eles fizeram um projeto muito legal que é a Renda Mínima Trans. Eles transferem R$100 mensais para 90 travestis e transexuais de Belo Horizonte. E para as travestis idosas, o valor mensal é de R$200, tá? Eles oferecem também atendimento psicológico gratuito para as pessoas trans. Quando você vê esses projetos que ajudam a travesti e a transex, o que você acha disso? Ah, eu acho, primeiramente, eu quero parabenizar, né, Belo Horizonte. Muito bem, Duda St. Lambert, um beijo. Belo Horizonte foi a cidade que eu mais fui em toda a minha carreira, várias vezes. Eu conheço Belo Horizonte inteira. Sim. Eu amo todas as baladas de Belo Horizonte, até as que fecharam. E todas as trans de Belo Horizonte que eu conheço são maravilhosas. Sim. Eu quero, primeiramente, parabenizar esse projeto incrível. Eu não sabia, acabei de saber agora. E eu acho que é de mera importância. Eu mesma aprendi a me comunicar melhor, a desenvolver melhor o que eu sinto e ir atrás dos meus sonhos, através de um projeto no Rio de Janeiro, que era o Projeto Damas. Sim, sim. Eu fui aluna desse projeto, eles também pagavam a gente uma bolsa. E lá nesse projeto, depois do Projeto Damas, a Transanita, a MC Transnita, depois a MC Trans apareceu o Dali. Hoje eu estou dando essa entrevista, falando de boa, sem medo de me comunicar, graças também a esse projeto. A gente, às vezes, é muito marginalizado e não percebe. Então, às vezes, a gente tem medo de falar, às vezes a gente não tem a fala. É incorreto, porque a gente tem muito medo de falar. Sim. E esses projetos são muito importantes para ensinar a gente todos os nossos direitos. E o melhor de tudo é tirar também um pouco esse peso de andar sozinha, né? Exatamente. Vocês aí de São Paulo, vocês aqui de Belo Horizonte, que estão assistindo a Mundo G com a MC Trans, podem também ajudar lá na sua vaquinha. É só colocar lá no evoe, sem acento no e, ponto cc, barra transveste. Pode ir lá colocar qualquer quantia que vai ajudar as meninas também, pelo menos nesse período aí de coronavírus, tá bom? E para vocês aí em casa, de Belo Horizonte, que estão precisando de um atendimento psicológico, entra aqui no 319-9398-3571. 319-9398-3571. Você estava falando que agora você fala muito bem na câmera, eu vejo que você tem muita firmeza nas palavras, mas a MC Trans, ela é muito criticada nas redes e eu vejo que você sempre consegue alavancar, sempre tá por cima. Como é que é isso? Que forra que é essa mulher? O que que acontece? Imagina uma pessoa que cai na rua com 16 anos, né? E aí ela é marginalizada ali pela prostituição, pelas coisas que acontecem. Realmente, de repente, eu tenho uma carreira pra cuidar. Eu me auto-medicava sozinha, eu não procurava um psicólogo, eu tomava rivotril, eu tomava um monte de remédio, porque eu achava que, ah, isso aqui vai me deixar zen. Então eu fazia muita live chorando, eu me mexia em tanta polêmica desnecessária. Me lembro, me lembro, me lembro. E eu me arrependo, algumas delas não me arrependo. Por exemplo, a minha música Brilho, né, pra todas, ela saiu através de uma polêmica com uma outra pessoa que... Bom, muitas músicas vieram através das pessoas. Às vezes as polêmicas é boa pra, tipo assim, pra você crescer um pouco também, né? E eu vejo que você cresceu bastante também. É, só que assim, eu nunca tive nenhuma polêmica, eu nunca fui presa, eu não tenho passagem na delegacia, eu nunca prejudiquei a vida de ninguém. Sim. Claro que as pessoas vão sempre falar o que elas quiserem, quem tem boca fala o que quer. Exatamente. Mas eu só consigo dizer uma coisa, todos os meus erros, eu aprendi com eles e os que eu não aprendi com eles. E também gostaria muito de ressaltar que é muito fácil uma pessoa começar uma carreira com apoio da família, a pessoa ligar uma câmera, um psicológico bom, entendeu? É muito difícil uma pessoa que acabou de sair da prostituição, da rua, ligar uma câmera, dar uma live e lidar com quase um milhão de fãs e ter que dar conselho, quem era eu, gente, pra dar conselho, não é eu, gente, entendeu? É uma lição, é uma lição, né, de vida também. Eu acho que é bem difícil, você não trabalha em rua, hoje você consegue se manter do seu trabalho, do sol do seu trabalho, é bonita, realmente é a condição, é pra poucas, viu, gente? Ainda mais nessa bagunça aqui que acontece. É uma coisa que eu vou deixar bem clara pra todo mundo aqui. Eu sou um tipo de pessoa que eu acho o seguinte, errar é uma consequência do ser humano, sabe? Sim, sim. Pensar no erro é uma burrice. Eu já errei, quando eu falo assim, aí eu errei, as pessoas pensam que eu tô falando de alguma polêmica, não é de nenhuma polêmica. Sim. Eu errei de minhas atitudes, eu errei em passar problemas pessoais pros meus fãs, eu errei em tomar remédio e fazer live dopada, eu errei em xingar pessoas só pra ganhar like, eu errei em fazer tudo pra chamar atenção. Tanto que já tem dois anos que eu parei com isso. Sim. Mas aí o que que acontece? Eu hoje me cuido, vou no psicólogo, tomo medicamento pra descansar minha mente, tudo da forma correta. Mas eu quero deixar sempre aqui o meu muito obrigado a quem acreditou em mim até hoje e mil desculpas a algum fã que eu já decepcionei em alguma live, algum vídeo, e dizer que a vida é uma constante evolução. Eu estou tentando evoluir, mas eu não quero ser exemplo pra ninguém, eu quero ser exemplo pra mim mesmo. Muito bem. Bom, todo mundo aí que assiste a Mundo G TV, que assiste a Elfo Chihazgo Advent, o Júnior Vieira, sabe que o Mundo G é um programa de entretenimento. Quando o Júnior marcou com a MC Trans aqui pra gente poder fazer uma entrevista com você, eu gosto de fazer entrevistas diferentes. Eu não gosto de ficar falando sobre picuinhas que já aconteceu, sobre o passado, porque a gente gosta de idolatrar e de dar jus à artista, ao trabalho da artista. E a MC Trans tá com uma trilha sonora muito gostosa no seriado Todos Nós, é isso mesmo? Que estreou no dia 22 de março na HBO. E o Eu Não Sou Obrigada a Nada, que é um grande sucesso dela, faz parte dessa série. E você estava lá presente. Fala pra gente com muita emoção, porque eu acho que isso é uma vitória, afinal de contas é um trabalho seu, muito bem visto. E de repente aí, olha, na HBO. Como é que foi pra você participar? Eu vi que você foi na pré-estreia, mulher. Lógico, né, gente? E a música tava lá. Então, pra mim foi uma resposta divina. Eu tava, tipo, em casa, super esquecida, né? E a MC Pocahontas lançou uma música também que é sobre Eu Não Sou Obrigada a Nada. E aí, tipo, já tava bombando lá dela agora, minha gerantida também, nada demais. E aí, quando eles me ligaram, olha, a gente quer entrar em contato com você, porque a gente quer colocar a música Eu Não Sou Obrigada a Nada como tema da série Todos Nós. Sim. E essa música, tem que ser essa música, a gente quer saber valores e blá, blá, blá. Daí eu passei o telefone da minha gravadora. Quando o cientista me ligou e falou pra mim, assim, a música está aprovada, vai ser essa música, menina. Eu corri do São Paulo, assim, na rua, mas eu chorava. Porque, gente, imagina, HBO, tá? Um canal internacional. Depois, uma atriz sonora. Não precisava nem ser em 40 países, amor. Podia ser só aqui no Brasil mesmo, tava ótimo. E aí, eu fui na pré-ideia, conheci os atores. Essa música não é só minha, tá? Ela foi escrita por mim e pela MC Suzy, do Rio de Janeiro, que é uma grande amiga minha. MC Suzy, um super beijo, parabéns aí. É uma vitória conjunta, né? É uma vitória minha e dela. E na mesma hora eu liguei pra ela, falei, Suzy, olha, nossa música tá em 40 países. E aí, é que veio a parte mais interessante da história. Eu não tinha visto a série ainda. Sim. E não tinha me imaginado assistir a série. A gente assiste o primeiro capítulo numa sala de cinema enorme. E aí aparece lá minha música enorme, bem alta. E a série, ela é tão legal, porque ela relata a transexualidade. Ela conta sobre esse lance de ser binária, não binária. O nome da série não é Todos Nós. É Todes Nós. Então, corrigindo aí, Todes Nós. Desculpa aí o erro. Eu também falava Todes Nós. Eu achava que era Todos, que era um X, né? Todes Nós. Mas é Todes Nós. Isso aí. É porque ela fala sobre o lance... O Todes é um lance de não ser todo mundo igual. Todos. É Todes. Você é binária, binária. Então, assim, a história é muito bonita. É uma história muito bem contada. Não parece aquelas séries brasileiras amadoras. Parece realmente que você está assistindo uma série internacional. A história está muito focante, muito incrível. Vocês vão adorar. Muito bem. Bom, para quem quiser acompanhar todo o trabalho da nossa querida MC Trans, como é que a gente faz? Onde que a gente te encontra? Menina no Instagram, MC Trans Oficial. No Facebook, na página MC Trans, mas eu estou mais focada no Instagram. E no YouTube também. Muito bem. MC Trans, turma. Bom, antes de eu te deixar ir, eu queria saber, e os fãs também aí que acompanham a MC Trans, se esse ano agora de 2020 tem alguma novidade, se tem música nova. Porque, olha, eu sei que você fez... O último foi o Deusa? Foi. O último clipe foi o Deusa, que você veio toda marcante, fotografia maravilhosa, corpo, coreografia. Eu gostei muito desse trabalho. Mas, MC Trans deixou aí um gostinho para os fãs. Então, a gente quer saber se esse ano tem alguma novidade, tem algum trabalho novo. Então, eu fiz um featuring com uma outra artista do meio, a LGBTQI+, que está em evidência agora, mas é surpresa. Quem será, hein? Não, pode falar para a gente em primeira mão? É porque vai quebrar a surpresa, porque eu acho que vai ser um bom, ninguém espera. Vamos aguardar, hein? Quem será que a MC Trans está fazendo esse feat? É um feat entre eu, meu filho que agora canta, né? Que é a Anastasia, que é o Natan, que desdregue a Anastasia. E essa cantora LGBTQI+, que está representando bastante, está com milhões de visualizações. Hit também está bombando em todo o Brasil. E ela me deu a oportunidade de gravar essa música. Essa música se chama Quero Bem Mais. E é bem sensual. Só que a gente já ia lançar agora, essa semana, mas com o coronavírus a gente não conseguiu gravar clipe, não conseguiu fazer nada. Então, assim que liberar esse lance da galera poder sair de casa, a gente já vai gravar o clipe e já vai soltar a música que é muito, muito irreverente, agitada. E é para jogar a Rábado lá no ar. Tá, 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 tá. Isso aí. Bom, vocês aí em casa pediram, a gente realizou. E hoje, aqui nos estúdios, batendo um papo bem gostoso, falei para vocês, falei para ti que a gente aqui não tem que ficar apontando defeito, erro de ninguém. É que a gente dá valor mesmo à artista, parabéns. Quando gravar o clipe, por favor, vem para cá. Vamos falar um pouco desse trabalho. Se quiser ouvir as músicas da MC Trans, entra no site da Rádio Mundo G, porque olha, só toca música bacana e as músicas dela também toca lá. MC Trans, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui hoje, por ter recebido o nosso convite. Eu não quero só te ver assim por tela, quero te ver pessoalmente. Se Deus quiser, assine alguma entrevista aí externa. Você fala muito bem e é uma lição de artista. Mantém firmeza na palavra, é forte, tem postura, é bonita. E eu tenho certeza que esse novo trabalho seu também vai ser bastante sucesso como os outros. Eu que quero agradecer, foi muito gostoso dessa entrevista. Eu estava desde manhã bem ansiosa, me maquiei para vocês. Também, uau! Quero parabenizar também a iniciativa. Eu acho que é muito importante sim dar voz a todas as artistas que estão aí na batalha. Todas nós estamos batalhando pelo nosso sonho. E dizer mais uma vez, muito obrigada. Fiquem em casa e, por favor, respeitem a quarentena, pelo amor de Deus. Muito bem! E hoje, a Elfa Tirada Globo de Vente conversou com a linda MC Trans. Fiquem ligadinhos aí, pois tem muito mais novidades aqui no nosso Mundo G. E vamos falar de coisa boa? Você já baixou o nosso aplicativo da Rádio Mundo G aí no seu celular? Ainda não? A Rádio Mundo G está no ar para levar as melhores músicas, os melhores sets e, claro, sempre sendo a primeira web rádio a tocar os lançamentos dos seus artistas preferidos. É verdade! Você pode ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Em casa, na academia, até mesmo no trabalho. Baixe agora o aplicativo da Rádio Mundo G aí na loja do seu celular e ouça a gente sem parar. Saiba mais novidades acessando também Rádio Mundo G nas redes sociais. Rádio Mundo G, conectando você com o melhor da música. Muito bem, hoje teve recadinho gostoso do Júnior Vieira. Também teve uma entrevista muito top com a nossa querida MC Trans. Como fala bem e olha, tá bonita, né? Espero que vocês tenham gostado do Mundo G especial, quarentena de hoje. Lembrando pra vocês, mano, que as nossas entrevistas vocês vão conferir no www.mundogtv.com.br. Sabe o sininho aqui? Ativa e embaixo você coloca o seu positivo e, lógico, os seus comentários. A Elfa Chihazgos de Vente vai ficando por aqui. Um super beijo no coração de todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau!